Olha aqui, todos os anos uma situação curiosa se repete em hospitais veterinários. Na semana da Páscoa, aumentam as internações de cães e gatos por intoxicação. E é aquele agradinho, não é? De chocolate que muitas vezes acabam ocasionando realmente um transtorno danado, que é um verdadeiro veneno para a saúde. Eles fazem aquela carinha, né? Aquele cachorrinho fica aquela cara de cachorro pidão. A gente fica com o coração partido e muitos acabam entregando. Isso só é prejudicial para eles. Acompanhe na reportagem. Quem resiste a uma carinha fofa dessa? Difícil, viu? Mas às vezes é necessário. Quem vê essa cadelinha toda agitada, não imagina os maus bocados que viveu no ano passado, durante a Páscoa. Mel comeu chocolate e por causa de uma intoxicação, ficou dois dias internada. Chegou aqui até ficar internada, tomando sorinho, na veia, tendo medicação, até desintoxicar. Foi um susto, mas Laís aprendeu. Ela ficou olhando assim e falou, não, não vou dar. Eu já não vou passar de novo o que eu passei no ano passado. Na Páscoa, as internações neste hospital veterinário aumentam 15%. Chocolate é um veneno para os animais e pode até matar. Podem ter vômito, diarreia, mal-estar, tremor, agitação, não se sentem bem e devem ser levados ao veterinário. Mas não pensem que os bichinhos ficam de fora da comemoração. No mercado existem produtos muito semelhantes ao chocolate, só que sem o cacau e o açúcar que fazem mal. E as variedades são muitas, viu? Olha só. Tem biscoito em formato de ossinhos, ovos e até bombons crocantes. Tudo para o seu mascote não passar vontade. Sempre moderadamente, né? De acordo com o tamanho do animal. Daria uma indicação de média um bombom por dia, no máximo, sem misturar com alguns outros petiscos que o animal costuma já comer. Um cuidado mais que necessário para uma Páscoa feliz. Não vai chegar nem perto. Cachorro é cachorro, né? Então, a Páscoa dela a gente vai comemorar de outra forma.